Nesse vídeo mostra o Vinícius Júnior tirando foto com fãs. Daí quando chega um cara branco, Vinícius se recusa a tirar foto com o rapaz. O vídeo está viral pela internet, mas o vídeo em questão não tem nada a ver com o contexto racial. Para quem conhece sabe que o Vinícius é bem humilde, ele já tirou fotos com Falcão, Sávio e até com Cristiano Ronaldo, e todos eles eram brancos. E o que é provável nesse vídeo é que o garoto seja algum conhecido do Vinícius e só quis zoar com ele. Então é isso, deixa o like e segue aí para mais vídeos. E até a próxima, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!